Galera, vim aqui em São Paulo, minha filha aí teve convulsão, entendeu? Minha filha de um aninho teve convulsão, pô, na 25 de março, falei aqui com os colegas aqui, papai Maio, que me identifiquei, falei que sou polícia do Rio, de moto aqui é bombeiro, na frente minha esposa tá indo com a viatura, se caso ela convulsionar de novo a viatura, né? Já abri caminho, entendeu? Ó, outro nível de atendimento, meu amigo, outro nível de atendimento, seguindo aqui vai pra Santa Casa de São Paulo, outro nível de atendimento, os caras aqui muito bom, muito bom, polícia, o bombeiro indo, ó, de batedor, pra eu acompanhar, conseguir acompanhar a viatura, outro nível, galera, outra parada, pô, aí, ó, colega aí, ó, de São Paulo, vim aqui pro Rio, precisado de papai Maio do Rio, meu amigo, tá em casa, é outro tratamento, é isso aí, a gente tem que ser assim, ó, unido mesmo, seja em qualquer estado, valeu, galera, aí, ó, aí, ó, polícia, militar e bombeiro trabalhando junto, aí, ó, bombeiro veio de moto atender minha filha, batedor, ó, batendo trânsito aí pra gente, outro nível, galera, outra parada.